ai caralho, a hipotenusa pode ser dura as vezes, caraca, caraca tudo, vamos ver o Ferreira, vamos ver o Ferreira pra ver se, salve pessoal, tudo bom, espero que vocês estejam bem, aqui é o Ferreira, melhor agora na sua presença, hoje nós vamos falar do Renato Freitas, beleza, o que aconteceu com ele no avião, então estou fazendo esse vídeo aqui de noitão, depois de ter feito o meu corre, e vamos falar também infelizmente do falecimento do Dundum, rapper do facção central, beleza, então já deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, ou depois que você assistir e tal, aqueles baratos lá se inscreve e tal, essas ideias, bom, primeiramente mano, eu quero falar do Renato Freitas, esse bagulho que eu vi do vídeo do Renato Freitas, pra quem não está sabendo, Renato Freitas estava no avião, já tinha embarcado, certo, deputado estadual, militante, um cara preto, certo, um cara das nossas lutas, das nossas causas, inclusive já veio no avesso aqui no podcast meu, já foi no podcast de vários manos, certo, é um cara que está sempre lutando pelo nosso povo, por isso que ele foi eleito inclusive, tem legitimidade pra ser eleito, certo, e aí o cara estava no avião, já tinha embarcado, o avião já tinha, tá ligado, já estava todo mundo dentro, pá, e aí ele postou esse vídeo, eu fiquei, mano, besta de ver um bagulho desse, até pra esse país aqui, até pra esse país tem coisa que é demais, mano, entrou um comunicado lá, falando que ele ia ser revistado, certo, ele foi pra frente do avião, depois que estava todo mundo no avião, não é na entrada do aeroporto ali, que a gente sempre passa esses venenos, eu sempre sou o escolhido, inclusive, né, mas sempre é comigo, mas dessa vez, mano, foi dentro do avião, mano, o cara já estava lá dentro, todo mundo tinha posto bagagem e tudo, e aí os caras chamam, falam que ele foi o escolhido, certo, fala o nome dele, a Polícia Federal vem, bate geral no mano, pega a bolsa dele e dá geral na bolsa, certo, ele puxa a carteirinha do deputado estadual, ele puxa não, os caras vêem no documento dele e falam, ah, você é deputado estadual, eu falo, sou, aí tanto faz, tá ligado, e aí ele postou esse vídeo. Caralho, não rolou a carteirada ainda? Boa tarde, também fiz sugestão lá no Discord sobre um canal pra você reagir, é sobre geopolítica, bora, Davi, vou ver lá. Mano, quando eu vi o vídeo eu fiquei indignado, porque assim, mano, eu já viajei pra caralho por causa dos livros, já fiz evento, evento internacional, já fui parado em várias vezes, na Espanha, Alemanha, Portugal, sempre fui parado nesse lugar, logo na entrada, antes de você entrar no avião, agora, mano, depois do avião, depois que você está dentro do avião, mano, tá ligado? É uma falta de limite, mano, é uma falta de limite, é uma atiração, mano, esse país aqui, ó, ele é de verdade mesmo, ó, falta pouco, falta pouco pra maioria da população assumir, mano, tá ligado? Que é nazi fascista, porque não tem mais o que fazer, entendeu? E os caras querem normalizar o bagulho, não, isso aí acontece, é um sorteio, sorteio nada, vocês sabem que o Renato Freitas, tá ligado? Assim como o galo de luta, são pessoas perigosas, são pessoas que não estão só nas teses, não estão só nos estudos, são pessoas que estão coligadas com o povo, que estão na luta de verdade com o povo, você entendeu? Tem uma diferença de quem só tá no estudo, que é da hora também, se querer mudar o sistema, os bagulho da hora, mas tem uma diferença com quem tá enraizado no povo, com quem tem a linguagem do povo, é muito mais perigoso, Vocês sabem do perigo dos caras, vocês sabem, mano, vocês sabem que o argumento dos caras chegando na massa é diferente de um argumento que não chega na massa, entendeu? Então vocês vão e metem esse louco aí, ó, vocês metem esse louco, vocês ficam tentando cercear os caras de todo jeito, não faz muito tempo que o galo de luta também sofreu aí com a polícia enquadrando o mano, certo? Torturando o mano. Torturaram, torturaram ele esse bagulho, mano, o galo foi torturado, velho. Passando aquele veneno, entendeu? E agora a gente tem que fazer o que? A gente tem que empoderar esses caras, mano. A gente tem que pegar esses caras que tem a linguagem das quebradas, que fala, reverbera e empoderar, mano, certo? Deixar ter mais voz ainda, deixar ter mais acesso ainda, tá ligado? Porque esses caras de direita e ultraconservador, eles estão tendo cada vez mais acesso nos bagulhos nas redes. É não, ô Ferré, sabe o que vamos fazer? Vamos ficar reagindo a Primo Rico, mano. Vamos ficar todo mundo aqui reagindo ao Primo Rico, vamos ficar todo mundo reagindo aqui a Redpill, vamos ficar todo mundo reagindo a escroto, pra dar pago pra escroto, tá ligado? É isso que nós vamos fazer, Ferré, sacou, mano? O bagulho é foda, filho. O barato é louco e o processo é leito, Ferré. É, é, velho, é, velho, você tá ligado no que eu tô falando, bagulho é, bagulho é, 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 que outros 500, né, velho? Os nossos, muitas vezes você passa pelo vídeo do mano não fortifica, você vê o cara numa causa, numa luta, você não vai fortificar, não engrossa o caldo lá do cara, você entendeu? Então você tem que fazer isso, mano, entendeu? Você tem que fazer isso, não adianta, mano. Se a gente não se unir, não se fortificar, vai ficar apagando esses venenos aí, ó. Se o dono da companhia fosse um cara que tivesse vindo da onde a gente veio, não tinha deixado acontecer isso. Se o Polícia Federal fosse um cara que tivesse conhecimento da sua causa, da sua luta, conhecimento de verdade, reconhecimento de classe, esse cara não tinha feito o que ele fez, certo? Você tinha falado, peraí, mano, cara, o deputado do Estado, vocês tão louco, mano? Por quê? Porque o cara é preto, não tem outra coisa, não tem outra coisa, é porque o cara é preto. Vai continuar passando esse veneno, nós vamos continuar só reclamando, se a gente não tomar de verdade o rumo do negócio, certo? É impressionante. Renato, você tem aqui o meu abraço, tenha a minha força em tudo que eu posso colocar você, você nem precisa disso, você é maior que isso. Mas quando eu posso colocar num podcast, eu sempre convido que você é um cara legítimo, assim como o galo de luta também. É um cara que não quer ser artista, o cara quer fazer um bagulho pelo povo. Nada a ver também, se você quer ser artista também, foda-se. Não tô falando contra você que quer ser artista. Na internet tem que explicar tudo também. O que eu tô dizendo é que os caras... Ai, caralho, eu achei engraçado. Certo? O trabalho do Renato Freitas lá, mano, importante pra caralho. O cara criou uma casa, mano, de acolhimento pras pessoas, mano. Mano, do hip-hop, morado em situação de rua. Eu não vi essa parada aí, não, mano. Tô sabendo agora, não vi essa parada. A situação de calçada. O barulho nem chega, velho. Vários caras passando dificuldade, criança, tudo vai lá. Aí vocês têm a moral de parar um cara nosso e tirar dentro do... Mano, vocês são muito desacreditados. Só que é tiro no pé. Sabe por quê? Vocês se aposentam da polícia. Vocês desistem da carreira, certo? Vocês vendem a empresa de aviação pra outra empresa internacional. E a gente continua na mesma militância. Anos e anos e anos. Ó, deixa eu ver o vídeo aqui, mano. Deixa eu ver o vídeo aqui, rapidinho. Eu não vi esse bagulho. Tudo certo? Sim. Bando de racistas ignorantes. Graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo? Sim. Tirando o fato de ser humilhado. Não, é nem na bola. Tudo bem. Todo mundo passa por isso. Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo, escoltado pela Polícia Federal, pra ser revistado? Tá tranquilo. Tá de boa. Toca o bonde. Toca o bonde que o carregamento tá no outro avião. Ah, é rir pra não chorar. Caralho, que fita, hein, mano? Que fita, velho. Deixa eu ver aqui, ó. Tô no avião, a Polícia Federal... Aí, ó, não sei o que tá acontecendo aí, ó. Tô no avião, a Polícia Federal parou o voo. E tá querendo... Me chamando. Parece que eu sou suspeito de alguma coisa, quero saber do quê. Sou deputado estadual. Não sou, sabe por que foi o fundo que o senhor não conseguiu? Não sei, se eu quiser explicar, fica à vontade. É aleatório. É aleatório. Uma certa pontagem de pessoas que é passado pela revista... Fui retirado aqui do voo... Fui retirado do voo... No randon. Porque... No randon, é, modo aleatório. Botaram o randon e caiu o nome dele. ...fui, né... Cada boneca, já... Abordado... Se você puder fazer a inspeção, eu agradeço. É uma inspeção aleatória. É o sistema. É o sistema. É o sistema, literalmente. O sistema é foda. É o sistema. Sem problemas. Pode colocar no chão, não tem problema. Pode retirar as pertences, eu não me incomodo. Caralho, mano. Que fita, velho. Eu não vi essa fita, não, mano. Tem que fazer a busca no aleatório, não tem risco de pessoa. Você vai dar uma geral em mim? Sim, é uma busca no aleatório. É uma busca no aleatório. É aleatório. Quando o sistema pede para fazer, tem que ser feita na mochila da pessoa. E na pessoa. Tem que ser feita o dia inteiro aqui. Ah, então tá bom. Então, eu vou deixar a minha câmera filmando aqui. Eu tô tomando uma... Pode fazer a... Pode fazer isso. De vontade. Que fita, hein, mano. Caralho, que fita, velho. É isso? Cuidado, boa viagem. Então, meu filho, tô sem medo pra dar uma discussão. Boa viagem. Ah, tá bom. Boa viagem, bom trabalho pra vocês. Bando de racistas, ignorantes. Cara, o pior é que o bagulho fica assim, né, mano. Ó, vou dar o papo pra vocês, mano. Tipo assim, você tá passando por uma situação dessa... Pra tu meter o louco pra cima de um PF desse aí e ser já preso por desacato com esse... Tá? É dois palitos, tá ligado? Porque, mano, tu tem que ter um sangue de barata da porra, né, velho? Tem que ter um sangue de barata da porra, tá ligado, mano? Pra não spamar e já sair metendo o louco, né, velho? Tá tirando, não sei o quê. E aí, nessa, você já toma uma cana por desacato, né, velho? Pô, do bagulho é humilhante mesmo, né, velho? Sem comentários, né, velho? Ó, é... E cada palestra, cada evento, cada show, cada música, cada texto, cada livro, cada poesia, a gente esparrama mais, porque a gente tem pra esparramama, certo? Vocês é egoísmo, só que é pra família, só que é pra vocês, nós que é pra todo mundo, a família é grande. Essa é a diferença, tá ligado? Então, eu quero deixar avisado aí, Renato, e Galo de Luta, que vocês não estão só, mano, tem muita gente, muita gente com nós, tem muita gente mesmo, certo? O pessoal do canal que é exemplo disso, o pessoal que acompanha vocês na rede também, entendeu? O que tá faltando é a gente começar a agir mesmo, tem que agir mesmo, mano. Tem que tumultuar, aposta mesmo, tumultua, cria campanha. Se cada um de nós criar os centros culturais, os núcleos dentro da quebrada, esses caras não vão ter o que falar mais, vai faltar gente pra poderes escravizar, certo? É isso que eles querem, né, mano? E deixar aqui um salve também pra família Dudundum, facção central, rapper monstro, que eu sou fã desde jovenzinho, né, mano? Desde jovenzinho, quando eu escudei a primeira vez facção central, peguei o primeiro CD, eu fiquei, mano, você é louco, o que é isso aqui, mano? Não posso nem levar pra casa, que minha família não vai deixar eu escutar isso aqui em casa, não, mano. Tá ligado? Então eu e o Alex, meu parceiro ratão, a gente ouvia na casa dele, porque na minha, meu pai não ia deixar, não, mano. Certo? Fui em muitos shows do facção, tive a honra de ficar amigo dos caras, né, de andar junto, vir pra show, de ter vivência, de ir pra casa de um, pra casa de outro, e, mano, realmente é lamentável, mano. Lamentável uma morte prematura dessa aí, o cara novo, muito pra fazer, muita música pra cantar, muito show ainda, e infelizmente pro público aí, ó, quem nunca viu um show do facção, não vai ver mais como era o facção, certo? Não vai ver. Mano do quê? Aquela química ali que os caras tinham no palco, que a gente viu em primeira mão, que a gente varou várias cidades, vendo, vários estados, infelizmente vocês não vão ver mais, né, mano? E aí os mano que estão vivos, vocês dêem valor, mano, porque é uma geração que escreveu pra caralho, que cantou pra caralho a verdade das quebradas, e hoje vem uma outra geração, que alguns, alguns estão ficando milionários, cantando lorota, enganando o povo, ó, estimulando bebida pra poder acabar com a revolução, estimulando droga pra poder não ter militância na quebrada, não ter luta social, tá ligado? Se a quebrada tá tão boa, tá parecendo praia desse jeito, então eu não sei que quebrada é essa que esses caras tão vendo, mas eu queria deixar uma mensagem pra família aí, dizer que a gente vai sentir muita falta, beleza? E, mano, cuida dos vivos, rapaz, prestigia os vivos, tem muitos vivos por aí, vocês não tão prestigiando, certo? Dundum, vai em paz, mano, vai fazer falta, é isso aí, mano, o vídeo de hoje, e a gente tá junto aí, deixe seus comentários, por favor. Pô, que fit, hein? Pô, que fit, hein? Pô, fiquei par com esse bagulho ali do Renato, hein, mano? Fiquei par. Eu não gosto de ver esses bagulhos aí, né, mano? Não gosto de ver esses bagulhos, porque... Eu começo a ficar raiva por duas fitas, né, mano? Primeira fita do bagulho, do fato em si, né, velho? A outra fita que me deixa par é que, tipo, você começa a ver que a parada é só instrumentalizada pra você... Pra ganhos pessoais, né, mano? Na luta... Na luta antirracista e coisa e tal, é só pra... Só pra angariar, tá ligado? O negro só tá usando a pauta, é foda, né, velho? Aí eu fico... Por isso que eu não gosto de ficar divulgando esses bagulhos, assim, ficar vendo essas paradas, porque... Pô, bate umas beias de monstra, mano. Monstra mesmo, assim, velho. Foda.